Eles falavam sobre o governo, o Sakamoto trouxe hoje também porque ele foi atrás do governo porque, para entender exatamente, um posicionamento depois das últimas postagens do Elon Musk. Ele continuou, ontem à noite ele afirmou numa mensagem que Moraes tinha o presidente Lula na coleira. Ele postou assim, mas como o Alexandre tirou Lula da prisão e colocou o dedo na balança para eleger Lula, Lula obviamente não vai tomar nenhuma atitude contra ele. Ou seja, voltou a falar e colocar como se o processo eleitoral do Brasil tivesse sido alterado pelo ministro Alexandre de Moraes, né Thales? Está fechado, acho. Mas eu abro aqui. Opa, pronto. O Musk está fazendo uma aposta de que hoje, lá nos Estados Unidos, o candidato mais forte está sendo o Trump. Há internacionalmente uma onda ultraconservadora. Ele está apostando um pouco nessa onda ultraconservadora para o jogo dele lá na frente. Esse jogo faz com que ele queira aqui também influir no futuro. Aqui, está dizendo que o Lula virou um cachorrinho na mão do Alexandre de Moraes, com uma insinuação forte de que há alguma coisa, alguma coisa muito irregular, vive alguma coisa muito irregular. Ou seja, uma baixaria, completa baixaria. Eu diria que hoje o Musk é que está um cachorrinho na mão da ultradireita, do ultraconservadorismo internacional. E não se sabe, há desconfiança séria de que isso não seja um jogo concatenado para promover golpismo em vários países. Então, há gente na esquerda brasileira que acha que é preciso tomar cuidado com isso que o Musk está fazendo, porque pode vir aí uma nova tentativa de atuar golpismo em relação ao Brasil. Tanto que ele está pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. É o absurdo dos absurdos. Os patriotas do Brasil, que se dizem patriotas, que se auto-intitulam patriotas, estão agora andando na coleira de um norte-americano golpista. Quer dizer, é essa a política da coleira que está aí. Os patriotas, os auto-intitulados patriotas brasileiros, na coleira de um norte-americano, que não é norte-americano, ele tem dupla cidadania, norte-americana e sul-africana, mas que é um empresário com força a partir dos Estados Unidos, que está comandando os nossos patriotas. É, é impressionante. Cote, eu não sei se você quer complementar, a gente tem um entrevistado justamente para entender, tentar entender, tentar nos apontar esse caminho e essa possível intenção do Elon Musk em avançar em relação às autoridades brasileiras. Está fechado o seu áudio. Queria comentar rapidamente sobre o que o Tales falou e falar sobre o papel do governo nessa história. Hoje, pela primeira vez, o presidente Lula indiretamente se manifestou e mandou o Musk usar a fortuna dele para proteger a Amazônia, sem citar o nome dele, em vez de ficar enchendo o saco aqui no Brasil do que o Brasil deve fazer. Eu acho que o governo e o Lula não deveriam entrar nesse embate. Isso é uma questão que tem que deixar para o Supremo e para a polícia. O Musk não deve ser preocupação do governo brasileiro. É dar muita importância para ele. É isso que eu queria completar. Obrigado. Obrigado.